Nesse vídeo nós vamos ver 5 fundos imobiliários que estão pagando muitos dividendos, estão pagando muito mais do que a taxa Selic. Nós vamos fazer um filtro, selecionar esses 5 melhores pagadores de dividendos, vamos colocar dentro de uma carteira para ver quanto que a gente teria recebido se a gente tivesse investido há um ano. Lá atrás, se a gente tivesse aplicado nesses FIs, quanto que isso teria gerado para nós em dividendos até agora. E também, como que seria a rentabilidade da nossa carteira se a gente tivesse focado nesses 5 FIs de dividendos. Me chamo Antônio Tiavela, sou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor, para que você invista, que você enriqueça no longo prazo. E seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda semana, então já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo e bora lá então, sem enrolação, vamos para a nossa lista, vamos fazer esse filtro para selecionar esses 5 fundos imobiliários que mais estão pagando dividendos. E beleza, nós vamos utilizar aqui o site do Status Invest para fazer esse filtro e selecionar esses 5 FIs que mais estão pagando dividendos. A gente pode vir aqui na tela inicial, aqui na parte de fundos imobiliários, nós temos a busca avançada. E aqui nós vamos fazer o filtro, nós vamos colocar aqui, por exemplo, ah, eu quero um dividendo de no mínimo 12%. Lembrando que na renda fixa ou tesouro, selic, ele tem um certo desconto, naqueles 13,75%, porque tem o pagamento de imposto. Existe a tabela regressiva do imposto de renda. Então aqui um dividendo de 12% já estaria, o equivalente à taxa selic, estaria pagando mais. Então nós vamos colocar aqui no mínimo 12%. Eu gosto também de colocar uma liquidez de 1 milhão de reais no mínimo por dia, para a gente ter um volume, para ver que são fundos imobiliários que estão sendo negociados no mercado. E um patrimônio, vamos colocar aqui um patrimônio de no mínimo 2 milhões e meio, para a gente filtrar, para a gente tirar os fundos imobiliários menores que estão começando agora, que possuem mais risco. Então a ideia aqui é para a gente pegar esses fundos imobiliários que são realmente grandes, que são conhecidos, que possuem essa liquidez e um patrimônio alto. E bom, beleza, a gente faz a busca aqui e ele vai trazer 6 fundos imobiliários para nós. Eu vou filtrar aqui pelo dividendo, nós temos aqui o dividend yield dele, e a gente vê que o HCTR está pagando 21% em dividendos. Mas o HCTR, é só a gente olhar também aqui o PVP dele, está em 0,56. O PVP ele mostra se o fundo imobiliário está barato ou caro. Se esse valor fica em 1, ele está no valor justo. Se ele está acima de 1, o fundo imobiliário está caro. Mas se ele está abaixo e aqui ele está em 0,56, veja que os demais estão em 0,90, 0,80. Esse está em 0,56, significa que tem aqui um grande problema, pois esse fundo imobiliário está muito descontado. Quase 50% de desconto do seu valor justo. E o HCTR, ele está passando por um problema. Ele é um fundo de Cris, todos esses aqui são fundos de papel, são fundos de Cris, esses certificados de recebíveis imobiliários. E eles pagam muitos dividendos justamente por isso, porque é um crédito que é emprestado lá para o setor imobiliário. Então lá na ponta, tem uma empresa que pega empréstimo, que pega esse crédito e ela precisa pagar de volta. E ela paga geralmente com juros que estão ali atrelados, por exemplo, Selic mais uma taxa, Selic mais 6%, Selic mais 8%, ou a inflação mais 5%, inflação mais 6%. Então é um crédito que é emprestado e possui esse risco dessas empresas não conseguirem pagar. E o HCTR, ele justamente está passando por isso. Ele possui alguns créditos ali que não foram pagos, então ele tem uma inadimplência dentro do seu portfólio, o que derrubou muito as cotas desse fundo imobiliário. Então eu vou deixar de fora o HCTR, ele é um fundo bem famoso, bem conhecido, que muita gente está investindo nele e que está passando por um problema bem grande. Só para demonstrar, eu pesquisei aqui então o HCTR11 no Google, ele está caindo só hoje 5,64%, no mês ele já caiu 24%, no ano, desde janeiro, ele já caiu 32%. Então veja que esse é um fundo imobiliário que realmente está passando por esses problemas. Então eu vou deixar ele fora e eu vou pegar os demais. Eu vou pegar aqui esses 5 outros fundos imobiliários que estão aqui pagando altíssimos dividendos. Nós temos aqui dividendos na faixa de 15%, 14%, 13%. E bom, eu vou pegar esses 5 FIs, esses 5 FIs que mais estão pagando dividendos, mas eu vou deixar um alerta aqui já que a gente vai ver que eles não são tão bons assim. Por que a gente não deve investir somente pensando no dividend yield? E aqui que eu vou te mostrar, eu vou colocar esses dados dentro desse sistema, desse site, é o investidor 10. Eu não tenho vínculo nenhum com eles, mas eu gostei da parte da carteira. Eu vim aqui, fiz o meu cadastro totalmente gratuito e eu consegui fazer uma carteira, simular esses valores. E eu vou colocar esses 5 FIs que a gente viu aqui no Status Invest, eu vou pegar eles e vou fazer um simulado de como se eu tivesse comprado eles há um ano. Então eu vou vir aqui, eu já montei para vocês essa carteira e eu vou mostrar o que eu fiz. Eu vim aqui dentro do sistema e eu fiz os lançamentos manuais. Eu coloquei que eu comprei mais ou menos 10 mil reais de cada um desses 5 FIs. Então eu tenho um valor aplicado aqui de 50 mil reais e eu comprei lá em janeiro de 2022. Então há um ano, um pouco mais de um ano, né? Nós estamos em março, quando eu estou gravando esse vídeo. E aqui então há cerca de um ano, quanto que isso teria gerado para nós, qual a rentabilidade da carteira, quanto de proventos, de dividendos que a gente receberia com esses 5 FIs que mais pagaram dividendos. Então nós temos aqui o Canip, o CPTS, o KNCR, o IRDM e também o RECR11. Então aqui são ótimos os FIs, são FIs bem conhecidos, justamente porque a gente filtrou eles pelo patrimônio, pela liquidez. Então a gente selecionou realmente fundos imobiliários bem conhecidos. E bom, indo para o resumo dessa carteira, para vocês terem uma ideia, esse investimento teve um prejuízo de 11%. Então se a gente tivesse investido lá atrás, em janeiro de 2022, nós teríamos aqui tido uma desvalorização na carteira. Não estou contando aqui os proventos, não estou contando os dividendos, mas isso teria gerado um prejuízo de cerca de 11%. Veja que o Canip, IRDM, CPTS e o RECR, todos eles caíram bastante. Nós temos aqui dois fundos imobiliários caindo 18%, os outros aqui na faixa de 10%, 14%. E só o KNCR11 que subiu aqui 5%. Por quê? Esses quatro FIs aqui de baixo, eles são FIs de CRIs, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, e eles possuem seus créditos mais atrelados à inflação. Então enquanto a inflação estava muito alta, todo mês a inflação batendo recorde lá em cima, esses FIs se beneficiaram com isso. Eles recebiam muito mais do credor, da empresa que estava lá na outra ponta, ela tinha que pagar essa inflação alta e mais uma taxa. Então eles conseguiram distribuir altíssimos dividendos durante esse período. Mas o que aconteceu? No final ali de 2022, nós tivemos três meses de deflação. Nós tivemos esse período onde a inflação veio negativa, essa deflação. E isso impactou muito os dividendos desses FIs. E aí teve aquele caos, muita gente se apavorou, saiu vendendo esses fundos imobiliários, isso tudo derruba as suas cotas. E a gente teria tido esse prejuízo aqui então, de cerca aqui de 18%, um total na carteira aqui então de 11%. E o KNCR11 ele é o único diferente dos demais, porque os seus CRIs eles estão atrelados à Selic. Então durante esse período ainda tivemos algumas altas da Selic. Lá de 2022, no início de 2022 até agora, nós tivemos uma pequena alta ainda da Selic, ela não estava ainda nesse patamar de 13,75. E beleza, a gente teve esse prejuízo aqui, mas quanto que a gente recebeu de dividendos? A gente pode vir aqui na parte de proventos, e a gente vai ver os dividendos. Nós temos aqui um valor aplicado então de 50 mil reais, e um dividendo aqui total acumulado, desde janeiro de 2022, ele pegou um pouquinho até agora de março, nós tivemos um total aqui de 7.550 reais em dividendos. Então veja, no início ele estava pagando muitos dividendos, até metade do ano esses dividendos vieram crescendo bastante, e depois, lembra que eu te falei daquele período de deflação, foi justamente ali no final do ano, a gente teve essa queda nos dividendos, e isso impactou a cota dos fundos imobiliários, e que trouxe esse prejuízo. Então veja, não vale a pena a gente investir somente em FIs de papel, FIs de CRIs, pois a gente tem que ter uma diversificação na nossa carteira. A gente teria aqui um valor aplicado de 50 mil, e o valor hoje, bruto, desses 50 mil, se transformaram em 44.827. Aqui ele não está contando os dividendos. Então se a gente somar esses 7.550, isso claro, se a gente tivesse reinvestido tudo isso, isso teria diminuído um pouco a rentabilidade, talvez ela tivesse ficado menor, menos 5, ali conforme a gente vai reinvestindo os dividendos, conforme as cotas vão caindo, a gente vai comprando mais, isso iria impactar menos aqui a nossa rentabilidade da carteira. Mas é para mostrar que de fato, a gente não pode focar em uma carteira somente em papel, somente em dividendo alto, pois em algum momento a gente pode se dar mal, a gente pode ter esse prejuízo. Claro, se a gente somasse aqui esses 44 mais esses 7.500, a gente teria ali um total de 52.377 reais. Então, a gente ainda teria um lucro, com os dividendos, a gente teria um lucro aqui de 2 mil reais, mas a ideia não é, senão é ter esses grandes prejuízos. E aí eu quero te mostrar uma carteira diversificada, também com efeitos de papel, eu simulei uma segunda carteira, onde nós temos, por exemplo, eu fiz os lançamentos também, lá em janeiro de 2022, eu mantive dois fundos imobiliários de papel, da mesma lista que a gente viu ali, que é o IRDM11 e o KNCR11. Esse, o KNCR, ele acabou se valorizando, ele acompanha a taxa Selic, e o IRDM, ele vai acompanhar a inflação. Então, ele pode crescer muito, enquanto a inflação estiver alta, enquanto a inflação baixar, ele também pode se desvalorizar. Então, nós temos aqui, esses dois FIs de papel, iguais, a gente tinha na primeira carteira, mas eu incluí três FIs de tijolos, que são mais conservadores, que possuem uma diversificação de setores diferentes. Nós temos, por exemplo, o XPML11, ele é um fundo de shopping centers, o HGLG, ele é um fundo de galpões logísticos, e o ALZR, ele é um fundo híbrido, ele tem tanto lajes corporativas, galpões logísticos, e ele também tem alguns outros imóveis, um pouco diferente. Então, ele tem uma ótima diversificação, e são três FIs de tijolos, são imóveis físicos, que tem a inflação sendo repassada, nos aluguéis desses imóveis, só que é uma inflação que demora um pouquinho mais, para ser repassada. E o que acontece? Quando a taxa Selic, ela começar a baixar, esses três FIs de tijolos, eles vão disparar de valor, a sua cota vai lá para cima, enquanto os FIs de papel, eles vão baixar naturalmente, como a gente viu, que desde 2022 até agora, já teve essa queda. Então, em resumo, a gente dá uma olhada na carteira aqui, com esses cinco FIs um pouco mais diversificados, com 13 de tijolos e 2 de papel, nós vemos que o total da carteira, uma rentabilidade, foi de 3,18% em um ano. Então, no meio de tanta turbulência, ter uma carteira de FIs aqui, com cerca de 3,18%, está excelente. Nós tivemos aqui, os fundos de tijolos se recuperando um pouco, e o KNCR, que é aquele fundo que está atravado à Selic, também subiu, porque a Selic subiu nesse período, e aqui o IRDM acabou caindo, então 14%. Mas veja que foi uma diversificação já bem mais interessante, e se a gente olhar os proventos, será que eles pagaram muito pouco, comparado à primeira? E a gente vê que não. Na verdade, aqui esses fundos imobiliários, eles também pagaram uma média interessante de dividendos, um total aqui de 7 mil reais. Lembra que a primeira deu 7 mil e 500, então veja que também eles pagaram aqui um excelente dividendo. E aí, claro, se a gente pegar o valor aplicado, de 50 mil reais, 371, aqui ficou um pouquinho menos do que a primeira carteira, mas a ideia foi essa, mais ou menos colocar 10 mil para cada fundo imobiliário, um saldo bruto, com essa rentabilidade de 3,18%, a gente teria aqui, só de rentabilidade, quase 52 mil, e mais esses 7 mil aqui do lado. Então, a gente teria um valor bem maior, do que na primeira carteira. A gente teria um valor total que somando os dividendos de praticamente de 59 mil reais investidos, sendo que lá na primeira, com aquela queda, a gente tinha um total de 52 mil. Então, veja, primeira carteira, 52 mil somando dividendos. Aqui na segunda carteira, 59 mil reais em dividendos. Um valor bem melhor, um valor bem mais interessante. Tenha isso em mente, monte uma carteira diversificada, mais segura, que te traga mais tranquilidade, para você não se apavorar com a sua carteira caindo, por exemplo, 10%, 15%, se você investisse só em fundos imobiliários, que estão pagando mais no momento, fundos imobiliários somente de papel, pois aí você não tem essa diversificação. Você tem uma carteira com vários EFIs do mesmo setor, e se der um problema no setor, isso vai derrubar toda a sua carteira. Então é isso, busque sempre diversificação. Espero que você tenha gostado aqui da ferramenta, caso você queira, ela é gratuita, você pode simular ali, inclusive tem sincronismo aqui com a B3, você pode puxar os seus investimentos para cá, e você dá uma olhada. Essa parte de proventos é muito interessante, que a gente veja esse crescimento, ele inclusive te ajuda aqui na parte de declaração do Imposto de Renda. Então é uma ferramenta legal para você dar uma olhada na sua carteira, você acompanhar os proventos e a rentabilidade da sua carteira. E bom, a mensagem que eu quero passar para ti com esse vídeo, é que não adianta a gente buscar somente os EFIs que estão pagando mais dividendos, as ações que estão pagando altíssimos dividendos, a gente tem que sempre montar uma carteira diversificada, uma carteira que traga segurança e tranquilidade. Hoje, esses EFIs, eles podem estar pagando altíssimos dividendos, eles estão pagando muito bem. Mas caso aconteça alguma coisa com esse setor, a gente não diversificou nossa carteira. Todos esses 5 EFIs, eles são de papel. E caso a taxa selic venha baixar, todos eles vão cair de valor, a sua cota vai lá para baixo. Então mesmo recebendo altos dividendos, a gente vai ter uma desvalorização ali de 15%, de 20% em cima da cota, isso prejudica demais o nosso patrimônio. Então sempre busque uma diversificação, sempre busque EFIs de papel, que estão pagando muito, mas também tem alguns EFIs de tijolos, se expõe a outros setores. Tenha um fundo imobiliário de cada um desses setores, de shopping centers, de galpões logísticos, de lajes corporativas, de papel, de CRIs, quem sabe um fundo de fundos, um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários, tenha essa carteira bem diversificada. E caso você esteja na dúvida, como que eu posso montar essa carteira, eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu gravei, onde eu explico em detalhes como que você pode fazer, criar essa sua carteira, essa sua estratégia do zero, para você desenhar de fato a sua carteira de investimentos, a sua carteira de fundos imobiliários. Então eu vou deixar aqui do lado, dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, para que você não caia nesses prejuízos enormes, de investir, de não diversificar a sua carteira. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, me chamo Tomás Chaveiro, estou postando vídeos novos aqui toda semana, no mínimo dois, um na quarta-feira e outro no sábado, trazendo aqui muito conteúdo para você. Então se inscreve aqui no canal, até vejo semana que vem, meu muito obrigado e falou!